Fala pessoal, bem-vindos ao maior... Eu não vou falar maior fira não, vou falar maior festival, maior festa da bike da América Latina. Estou na Shimano Fest 2024 e agora vocês vêm comigo. Vou mostrar desde o começo aqui como que estão expostos os produtos, as marcas, pra vocês já se direcionarem. Ó pessoal, aqui faz credenciamento. A parte aqui, ó, você tem que baixar um aplicativo, fazer tudo direitinho, vai chegar aí que vai cadastrar e você vai entrar por aqui. Obrigado, viu? Valeu. Ó, entrando aqui então, a gente tem dois corredores. Corredor aqui da esquerda, corredor aqui da direita. Vou pela direita aqui, porque... Pra gente começar com o pé direito. Se liga, ó. De um lado e do outro, os expositores. Aqui temos loja da Brutalidade. Com várias novidades, viu galera? Ó. Exclusividade. Boné Brow. Brow Shimano Fest 2024. Browzão já está aqui no local. Aí, ó. Fizeram até uma parede pra autógrafo aqui. A bike que ele veio. Pedalando. Vamos sair aqui, ó. Tem a parte ali de dentro. Que depois eu vou com vocês. Vou passar aqui por fora. Que tem uma praça de alimentação. Tudo está sendo montado ainda, porque hoje é o primeiro dia que os expositores vêm. Olha, então a gente... Isso aqui tudo vai estar aberto daqui a pouco, tá galera? Esse aqui é o vídeo inicial. Esse aqui é o vídeo inicial pra vocês. Ó, 040 já tá ali. Ó, auditório de diversidade. Onde que tem palestra do Brow. E várias outras atividades. Inclusive, se eu não me engano, tem uma exposição fotográfica ali que vão ter fotos minhas. Banheiro e tal. Ó, aqui a gente tá no final da primeira parte. Tá? Lembrando que do lado aqui de dentro tem um monte de coisa. Eu vou mostrar lá pra vocês agora. De uma vez. Pra depois a gente ir pra segunda parte. Beleza, fotógrafo. Mas pra quem que é a Shimano Fast? É só pra quem trabalha com bike? É só pra quem é lojista? Não. A Shimano Fast não é pra todo mundo. Se você gosta de bike, se você pedala, você vem. Ah, eu não gosto de bike, eu não pedalo, mas tem uma empresa que, sei lá, um hotel fazenda que gostaria de receber ciclistas. Venha. É o lugar do network. Então, pra gente que trabalha com isso, você vem e consegue fazer muito contato. Novas empresas, novos parceiros. Pra quem gosta de pedalar, acaba encontrando muito produto. Muita coisa em promoção, muita oportunidade de compra. Ó, ali, a loja do Broco eu entrei e agora eu vou entrar pra cá. Na parte fechada. Mesma coisa, né? Sendo montada. Ó, por exemplo, ó, espaço cicloturismo. Muita marca de bike também. E isso é muito legal, né? Uma diversidade das marcas. Eu costumo dizer que não sou contra ter novas marcas. Mas, pelo contrário, quanto mais, melhor. Mais concorrência, mais possibilidade de crescimento das marcas, né? Então, agora eu vou voltar aqui nesse corredor pelo lado esquerdo. Pra vocês terem uma ideia do que que tem. Ó, marcas de manopla. Aqui tem marca de capacete, cadeirinha pra criança, que é a Polesport. Logistas, tá vendo? Com multimarcas. Multiprodutos. Aqui é um lugar também que você vai conhecer novas coisas, sabe? Ó, estamos entrando aqui no final da primeira parte. Ó, Explova. Aqui eu vou vir mostrar muitas novidades pra vocês. Meias e meias. Recan. Gente, é muita novidade. É muita marca de bike, de componentes. Ó. Quem tá aqui esse ano? Compre a Sport. Agora aqui, ó. É o seguinte, pessoal. Tem o Test Ride. Da Calloy com a Shimano. Tá vendo? Uma parceria aí de alguns anos já. E aí, a gente vai atravessar essa passarela aqui. Pra chegar do outro lado. Então, vamos lá, ó. Subindo aqui a passarela. Aqui, gente, é... Final do dia. Antes do final do dia, na real, a gente já deu 100% no relógio de atividade física. Porque realmente cansa você andar tudo. Aí, agora aqui, galera, vem os estandes de marcas maiores de bike. Estandes maiores, né? Então, ó. Subindo a passarela. Tô fregante. E tô descendo a passarela. Aqui, grandes marcas. Ó, tô passando direto aqui. Tem caminhão, montando palco ainda, tá, galera? Mas é... Isso aí, ó. Vou lá na ponta, lá na Calloy. Pra depois voltarem aí com vocês. Lô, galera. Isso aqui é doido demais, velho. Porque não tem condição. Ó, esse laudizinho aqui da Calloy e da Cananda aí. Que isso. Olha o tamanho desse local, galera. Ó, olha os Nesses aí, ó. Que isso. Que isso. Só a elite do mountain bike. Tem jeito, não. Novidade da Calloy ali. Arenita, a gravel da Calloy. Ó. FS. SLK igual a minha. Novas Canandails também. Gravel Canandails. Ó, é aqui. E aí? Bom, passamos então pela Calloy. Continuando aqui, ó. O lado esquerdo tem Odi. Tem Izapa. Logo ali tem a Sense. Ó, galera. E o interessante, ó. Marcas que não são nacionais. Esse daqui, por exemplo, é uma marca argentina. Ó, tem um stand também da Shimano, hein. Da Elite. Componentes. Ó, o stand da Shimano mesmo. Com produtos e tudo deles. Quadros, alfamec. Groove. Ó, Pro Shocks. Negócio é gigante, galera. É loucura, loucura, loucura. E aqui, ó. Vai ter a prova de bike. Que sim, tem uma prova de bike. E vai ser aqui, ó. Esse é o percurso, ó. Tá vendo a rampa ali, ó. Olha lá, ó. A linha de chegada. Ainda tem a prova de bikes. Você não acredita. Ó, Pinarelo. É uma loja, uma multimarcas, né. Traz tudo aí. Ainda tá uma barulhada, uma montagem. Porque hoje é o primeiro dia. O Joyce, que é o selante que eu uso, inclusive. E a gente tem que ter cuidado pra não perder, né. Porque é muita coisa. Ó, esse ano tem a Scott. Temos marcas aí também, ó. De pneu. Ó, Selle Itaglia. Ó, Selle Itaglia. Ó, Selle Itaglia. E aí... Legenda por Sônia Ruberti